Essa é a Avenida Americana do Brasil, que corta dois setores, o Parque Santa Rita e a Vila Riso, em Goiânia. É uma via de duas pistas e larga, mas a imprudência de motoristas tem prejudicado o trânsito na região. O cruzamento da Americana do Brasil com a Avenida Babassu virou uma bagunça. Muitos não respeitam a sinalização nem a preferência, e aí vira um nó. E olha que nem é horário de pico. O problema é de longa data. O meu acidente foi aqui nessa avenida, nesse cruzamento, devido aos ambulantes, carros estacionados na esquerda aqui, atrapalha muito a visibilidade. Eu fui atravessar, enquanto o outro carro chocou contra o meu. Só no mês de setembro, pelo menos seis acidentes foram registrados nesse cruzamento. Em todos, houve feridos, mas sem gravidade. O que os moradores e comerciantes temem é que o pior aconteça. Toda semana tem acidente aqui, freada, fechada, tudo acontece aqui nesse cruzamento. Devido ao estacionamento irregular à esquerda e alta velocidade aqui na avenida. Na última sexta-feira, dois carros bateram nesse cruzamento. Os motoristas tiveram ferimentos leves. Direto o acidente aqui por falta de quebra-mãe. Além da sinalização horizontal que está apagada, os comerciantes ainda listam outros três problemas. A alta velocidade dos veículos, as tendas de ambulantes em cima da ilha, que muitas vezes impedem a visibilidade do condutor e o estacionamento irregular ao longo do canteiro central. Nossa equipe flagrou a dificuldade do tráfego na região. Esse caminhão estacionou de forma proibida e o motorista ainda descarregou a carga de bebida praticamente no meio da rua. Buzinas e freadas bruscas acontecem todo o tempo. A Thais trabalha na região há três anos e sempre pega os horários mais tumultuados. De manhã, quando eu chego aqui no trabalho, eu venho de carro. Na hora do almoço, eu busco criança na escola e à noite, que é o horário de saída, o pessoal saindo do trabalho. A Avenida Americana do Brasil acabou se tornando um atalho, que liga o anel viário de Aparecida de Goiânia à BR-060. É uma região de muitos comércios e com a movimentação intensa de caminhões e carretas. Pra quem trabalha aqui, é urgente a necessidade de medidas de segurança. A gente não tem uma faixa de pedestre aqui perto, então fica muito difícil pra gente passar pro outro lado da rua. O que seria correto fazer aqui seria uma sinalização, uma faixa elevada pra inibir a velocidade dos carros e colocar a placa ou tirar o estacionamento do lado esquerdo, que é irregular, né? E acaba que atrapalha o trânsito total. Se é difícil pra quem transita de carro, imagina atravessar a pé. Aqui geralmente nós espera assim, nós ver um carro passando rapidinho, né? Aí nós já dá uma olhada e já dá uma corrida mesmo, tem que correr. Porque se você não correr, é perigoso ser atropelado.